Boa tarde, nível 2! Cadê a animação de vocês? Está chegando o nosso São João! Como é que vocês estão aí em casa nessa terça-feira? Estão bem? Vamos começar a nossa aulinha de hoje fazendo a nossa oração. Vamos lá! Junta as mãozinhas, fecha os olhinhos para a gente começar. Vamos lá! Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a Ti me confiou, a piedade divina sempre me rege, me guarde, me governe, me ilumine. Amém! Estão animados nesta terça-feira? Estão! Vamos cantar, porque eu não deixo, porque eu sei que vocês gostam de cantar. Vamos lá! Capelinha de melão é de São João, é de cravo, é de rosa, é de manjericão. São João está dormindo, não me ouve, não. Acordai, 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 João. E aí, gostaram? Dançaram comigo, cantaram? Muito bem! Vamos cantar mais uma? Vamos lá! A do balão, que vocês me pediram, novamente. Vamos lá! Cai, cai, balão, cai, cai, balão aqui na minha mão Não cai não, não cai não, não cai não, cai na rua do sabão. Cai, cai, balão, cai, cai, balão aqui na minha mão. Não cai não, não cai não, não cai não, cai na rua do sabão. Vamos lá agora. Hoje nós vamos revisar sobre os produtos que nós usamos na nossa higiene, tá certo? Porque é tão bom quando a gente está limpinho, cheirosinho, não é assim? E para a gente ficar limpinho e cheirosinho, nós precisamos fazer o quê? Tomar banho todos os dias, escovar os dentes, não é? Não é? Nós precisamos usar algumas coisas para a gente se manter limpinhos, tá certo? Vejam só. Agora, a Vanessa trouxe aqui, um perfume. Vejam só. E este perfume, nós usamos para a gente ficar o quê? Cheiroso. Olha só, vou abrir, ó. Passar aqui na mãozinha. Delícia. Peço a mamãe de vocês aí em casa, o perfume de vocês. Pega lá, meu perfume. Quero para a gente fazer uma coisa. Vamos lá, peguem o perfume, trouxeram, pronto. Agora, coloquem um pouquinho de perfume na mão dos filhos de vocês. Vamos lá? Esfregue a mãozinha, ó, que está cheia de perfume. Esfregou? Fica com a mãozinha cheirosa. Fala assim agora, ó. Hum, que cheirinho bom. Tão bom quando a gente chega perto de uma pessoa, que a pessoa está cheirosa, não é? Então, o perfume nós usamos para a gente ficar bem cheiroso, tá certo? Nós usamos também sabonete. Não é? Tem a Marisa que já falou, não foi? Então, pega o sabonete, coloca na mãozinha. Ou o sabonete em barro esfrega a mãozinha e passa no corpinho. É necessário, é importante que todos os dias a gente tome banho, tá certo? Para a gente não ficar mal cheiroso, não é? Então, a gente todos os dias toma banho para ficar todo limpo, bonitinho, arrumadinho, não é? E nesse São João que a gente dança um forró, a gente soa, não é? Então, vamos tomar muitos banhos, colocar bastante perfume para a gente ficar bem cheirosinho, tá certo? Já mostrei o perfume, já mostrei o sabonete. Agora, a tia Vanessa vai mostrar o pente. Para quem serve o pente, tia Vanessa? Para pentear os cabelinhos da gente. Imagina, se a gente toma banho, passa perfume, fica bem cheiroso. Mas se o cabelo está assim, a gente vai ficar bonito? Não. Então, a gente precisa também pentear os cabelos. Pentear os cabelos, tá vendo? Para a gente ficar mais bonita, tá bom? A tia Vanessa também trouxe aqui, olha só, um shampoo. Para aquecer o shampoo, meu nível 2. Para lavar os cabelos, não é? Quando a gente coloca o shampoo na mão ou direto na cabeça. E olha, esfrega, esfrega, esfrega. Faz espuma, olha. Esfrega, esfrega, esfrega. Esfrega, esfrega, esfrega. Para a gente deixar o cabelo limpinho. Quando a gente termina de usar o shampoo, a gente usa o condicionador. Para que, tia Vanessa? Para o cabelo ficar lisinho e mais fácil de pentear, não é? Quando a gente usa o condicionador, o cabelo fica bem macio, bem gostoso de pentear. Aí, quando a gente pentear, não vai doer, não é? Eu sei, esses segredinhos de a Vanessa. Conhece todos, tá bom? Então, tia Vanessa trouxe essas coisas que é para a gente revisar sobre os cuidados que a gente precisa ter com a nossa higiene. E mostrar para vocês quais são os produtos que a gente precisa usar. Porque se a gente tomar banho só com água, a gente vai ficar limpinho. Mas a gente não vai ficar cheiroso. Nós precisamos usar a água, mais o sabonete, mais o shampoo, mais o condicionador, mais o termo de pentear, mais o perfume. Tá certo? Para a gente ficar limpinho e cheirosinho, tá bom? Agora, aí no caderno de vocês, tem uma atividade que é bem legal. Tá certo? Que atividade é essa de a Vanessa? Olha só. Aí no caderno de vocês, vocês irão circular, fazer círculos, usando o lápis hidrocorpo. Os materiais que nós usamos para fazer a nossa higiene corporal. A nossa higiene do nosso corpo. Tá certo? Então, peguem aí, irmãs, os lápis hidrocorpo, na cor que vocês quiserem, tá certo? Então, vocês vão abrir o caderno de vocês. Vocês vão procurar um shampoo. Então, quando achar o shampoo, circula. Quando achar o perfume, circula. Quando achar pente, circula também. Tá certo? Então, vocês irão procurar aí no caderno de vocês. O caderno do que de novo que a Vanessa enviou para casa. Tá certo? Vocês irão procurar as coisas que a gente usa para fazer a nossa higiene corporal. Tá certo? Esta é a nossa primeira atividade, desde terça-feira. Tá bom? Agora, nós vamos para a nossa outra atividade. Mas, para esta atividade, vocês vão precisar de elementos naturais. Que é isso, tia Vanessa? Veja, são as folhas das árvores, as flores, a areia. Tá certo? São coisas que nós vamos usar para fazer uma obra de arte. Sabe aonde nível 2? Sabe aonde nível 2? No nosso livro, tá bom? Vamos lá. Peguem o livro de vocês. E vocês irão abrir, com a ajuda da mamãe, na página 20. Nesta atividade, nós vamos usar elementos naturais para fazer uma releitura de uma obra. Tá certo? Tá certo? E aqui está a atividade. Olha só. Vou aproximar bastante aqui. Isto aqui é uma obra de arte. O que é que tem aqui, nesta obra de arte? O que é que tem na cabeça, no corpo desse homem? Olha só. Tem flores, tem folhas, né? Tem pedrinhas. Tá certo? Então, você pode usar vários tipos de flores. Tá bom? Vai aí no jardim da mamãe, com a ajuda dela, e colhe algumas folhas, algumas flores, um pouquinho de areia. Tá certo? Para vocês fazerem a releitura desta obra. Tá bom? Então, aqui, a mamãe coloca o nome de vocês, coloca a data desta terça-feira. E aqui, neste espaço aqui, que está branco, é a hora de vocês serem os artistas. Pois é. Vocês são artistas. São, né? Vocês fazem atividades lindas. E deixem a amarela muito feliz. Tá bom? Então, aqui, deste lado aqui, vocês irão fazer a releitura, colando materiais, elementos, desculpa, naturais. Tá certo? Então, são folhas, folhas de árvores, folhas grandes, folhas pequenas, folhas de árvores diferentes, flores, areias. Tá certo? Então, vocês vão reproduzir esta obra do jeitinho que vocês souberem. Tá bom? Mas, ó, não esqueçam, colando deste lado aqui, olha. Vocês irão colar deste lado elementos naturais. Tá bom, meu nível 2? Capricho, meus amores. Capricho. Faça um brilho bonito. Tá certo? Agora, as atividades de hoje acabaram, tá certo? Agora, a gente vai brincar. Brincar do quê? Tia Vanessa. A gente vai brincar de céu e terra. Tá certo? E como é que brinca de céu e terra, Tia Vanessa? Quando a Tia Vanessa disser céu, vocês pulam. Tá certo? Quando a Tia Vanessa disser terra, vocês se abaixam. Tá bom? Vou fazer essa brincadeirinha para a gente animar a nossa tarde. Tá bom? Então, levantem da cadeira, tá certo? Depois, vocês finalizam a atividade. Levantaram? Ó, estica o braço um pouquinho. Vamos lá? Para a gente se alongar. Lembrem, quando a Tia Vanessa disser céu, todo mundo pula. Tá certo? Quando a Tia Vanessa disser terra, todo mundo se abaixa. Certo? Vamos começar. Um, dois, três, já. Terra. Céu. Céu. Terra. Céu. Céu. Terra. Céu. Muito bem, meu Deus. Eles estão prestando bastante atenção, não é? Na sala de Tia Vanessa. Muito bem. Estou muito feliz, tá certo? Não esqueçam de se vestir assim, ó. De matutinhos, tá bom? Usem o que vocês tiverem aí em casa. Tá certo? E não esqueçam também de colar as nossas fotos na cartela. Tá certo? Por hoje é só. Que a Tia Vanessa ama muito vocês. Tá bom? Fiquem todos com Deus. E até amanhã. Agora amanhã vai ter surpresas, viu? Venham para cá assistir. Para a gente aprender bastante. Tá certo? Tchauzinho. Um beijo no coração. Fiquem com Deus. Até amanhã. Tchau. 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 Tchau.